Olá, boa tarde. Estamos de novo com mais uma nova live. Tentamos fazer duas por semana e seguindo aqui sugestões de vocês, nós vamos, na verdade, nós vamos seguir a sugestão que vocês fizeram. E nós vamos convidar a doutora Cris Leine, que daqui a pouco vai entrar conosco. Nós vamos estar falando de um assunto bem interessante, que é sobre noivas, né? Então, tudo que pode ser feito para se preparar para o casamento. Então, a doutora, na verdade, doutora Cris Leine vai estar comigo. Nós vamos falar porque ela vai casar. A doutora Cris Leine está previsto estar casando em julho. Boa tarde, doutora Cris Leine. Tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Então, hoje nós vamos estar fazendo uma live especial, né? Porque nós vamos estar falando de como a noiva deve se preparar para o casamento. E aí fala para a gente, né? Acho que as pessoas não sabem, mas você vai casar em julho. É isso? É, meu casamento é aí no segundo semestre. Então, em meio a toda essa confusão, as coisas de agora, né? Eu estou um pouco receosa, mas eu acredito que até lá vai estar tudo normalizado. Vamos rezar, né? Vamos torcer, com certeza. Fala para a gente como é que você conheceu o Bruno. Há quanto tempo vocês namoram? Ah, eu estou com o Bruno tem... Vai fazer cinco anos esse ano. E quem apresentou a gente foi um amigo nosso, em comum. É amigo dele de infância. E ele fazia dermato comigo na residência. E aí ele... Vou te apresentar meu amigo. E aí deu certo. Que bom, que bom. A gente está junto até hoje. Com certeza. Vai ser para sempre, com certeza. Vamos aqui, nós tivemos várias perguntas que mandaram no direct. A Bruna do Rio de Janeiro, ela pergunta se ela pode realizar limpeza de pele profunda na minha casa toda semana ou só uma vez por mês é o necessário. O que você diria para ela? A limpeza de pele em casa precisa ter um certo cuidado, né? Depende muito do tipo de pele que ela tem, né? A Bruna. Mas, em geral, toda semana não é recomendado. Você pode agredir, né? Então, pelo menos a cada 15 dias. A limpeza de pele no lugar, na clínica, é uma vez por mês. É o ideal, né? Eu também acho. Mas, em casa, talvez a cada 15 dias seja o suficiente. É. Eu acho que ela pode fazer, assim, uma dica. Fazer um pouco de esfoliação uma vez por semana. Você vai estar retirando as células mortas e não deixando acumular tantos cravinhos. Mas, cuidado, realmente. Nada de exagero. A Débora de Santa Catarina tem pessoas de muito longe que nos esteve. Estou muito ansiosa para o meu casamento, mas também com muito medo de passar algum produto e minha pele não ficar boa. O que vocês podem me indicar? Na verdade, a gente não indica produtos especificamente. Mas eu acho que... O que você sugeriria para ela? Não mudar muito a rotina, né? Na verdade. É. Então, eu acho que essa rotina do dia a dia, ela ajuda bastante, né? A melhorar a qualidade da pele para preparar para a maquiagem no dia. Então, essa questão de acordar, lavar o rosto, passar uma vitamina C, passar um protetor solar. Isso tem que ser um hábito. Isso vai preparar a pele para receber os produtos lá na frente. Uma coisa que eu acho que deve ser feita... Acho que todo mundo... As noivas costumam fazer. É o teste da maquiagem antes. Até porque aconteceu com uma amiga minha, noiva, ela... O ideal é fazer o teste da maquiagem, né? Por quê? Precisa conhecer o produto que vai ser usado, de repente, para evitar que tenha alguma sensibilidade no dia do casamento. Às vezes, você tem uma alergia a algum produto que o maquiador vai usar. Então, esse teste da maquiagem antes, eu acho que é importante. Com certeza. Uma dica. Nós já tivemos pacientes que apareceu lá com 48 horas antes, tinha feito o teste de maquiagem e tinha dado reação. Acho que é uma boa dica e, obviamente, tentar não ficar mudando o seu skin care. Sua rotina do dia a dia, mantenha o que o seu dermato deu. Exatamente. Não fique inventando moda, né? A Quitéria de Minas Gerais, ela está dormindo poucos dias, porque ela está muito ansiosa. E ela pergunta, fala que as olheiras pioraram. Você é mito essa história de colocar pepino nos olhos e além da rir? Porque o que você acha desses produtos naturais em casa? As olheiras, elas costumam piorar, né? O que a gente tenta, né? Eu sei que a ansiedade é grande, eu estou ansiosa. Falta um tempo ainda, mas a ansiedade é grande mesmo, né? Então, assim, tentar dormir bem, se hidratar bastante. Isso tudo ajuda nessa questão da olheira, da qualidade da pele, né? Em geral. Em casa, tem que tomar cuidado com as coisas, essas coisas naturais que coloca, porque pode sim dar algum processo alérgico. Já vi caso de gente que teve alergia ao pepino. Então, precisa ver se a sua pele é mais sensível ou não. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisas de casa. O pepino, ele solta realmente um liquidinho. Que outro dia eu fui até cortar, fiquei com a pele mais espessa. Tem que realmente tomar cuidado desses produtos de plantas, flores, etc. Tem que tomar cuidado para não ter uma dermatite. E pode só colocar uma guia termal gelada ou chá de camomila. Isso a gente realmente indica bastante. A Luana. Ah, essa é muito engraçada, porque ali em Porto Alegre, ela vai casar em julho, mas ela não consegue parar de besteira, porque ela está na quarentena e está com medo de não entrar no vestido. O que poderia ser sugerido para ela maneirar aí nessa quarentena? Luana, estamos juntas aqui. Eu aqui na quarentena, eu estou tentando manter minha dieta. A gente tem um tempinho mais para cozinhar, para fazer as coisas. Então, evitar fugir um pouco disso. Deixa mais para o final de semana, que está sendo todo dia. Mas deixar para um, dois dias na semana. E tentar não fugir muito dessa alimentação. Outra coisa que eu tenho feito bastante em casa agora é atividade física. A gente tem um quintal aqui, eu vou lá, faço polichinelo, faço agachamento. Tem que tentar se exercitar e até isso é bom para a cabeça. Então, tentar fugir um pouco o foco de ir lá, preparar um brigadeiro. Tem que tentar manter a rotina. Acho que isso aconteceu mais na primeira semana, dez dias, que todo mundo tinha parado, etc. Eu acho que houve um boom de ganho, todo mundo reclamou. Eu acho que agora nós já estamos na rotina dessa quarentena. Então, dá para realmente fazer alguns exercícios com materiais mesmo caseiros. E dá para se livrar desses quilinhos aí. Tome bastante líquido, muito chá. Que é bem interessante para não dar um inchaço e não piorar a celulite. A Mônica de Perambuco, todas as vezes que ela tem um evento, uma festa ou casamento, ela fica muito ansiosa e preocupada. E sai acne, aparece uma lesãozinha. Então, ela deve ter uma tendência à pele muito oleosa. E o que ela podia fazer no dia a dia ou para não ter essa acne no dia do casamento? Acho que isso é uma pergunta muito frequente. Acho que muitas pessoas têm essa tendência. O que ela poderia estar fazendo? Provavelmente, ela tem uma pele mais oleosa. Então, essa rotina de produtos no dia a dia, ela pode ser voltada para isso, para tentar eliminar essa oleosidade. Às vezes, fazer uns peelings seriados, isso diminui a oleosidade. Mas no dia, quando aparece ali, a gente não tem muito o que fazer, né? Na verdade, é tentar esconder ali com a maquiagem. E o secativo, o secativo que o dermatologista normalmente dá, eu acho que essa é uma dica boa, até ele bem geladinho, e não espremendo. Eu acho que essa é a grande questão. E seguir o skincare, porque se ela tem acne tendência e pele oleosa, ela, com certeza, deve ter o dermatologista. Então, segue as orientações, né? Aquele nosso lema, não cutuca, não cutuca, não cutuca. Não cutuca. Na sequência, a Rita de Sorocaba, ela ouviu falar, eu tenho algumas amigas que tomam o rocutan, famoso isotretino, em doses baixas, para manter a pele vissosa e bonita. Se isso procede, o que você acha? A gente gosta, né? É, nós gostamos. Eu tenho a pele bem oleosa. Não estou tomando ainda o rocutan, mas é uma das minhas armas aí, mais para frente. Porque, eventualmente, me sai uma lesãozinha ou outra. Então, assim, a gente gosta bastante, tem que ter esse acompanhamento, né? É uma dose mais baixa que nós usamos para esse caso, né? De controle de oleosidade. E ele realmente dá um vício, porque ele é do grupo dos cetinoides, né? Então, ele ajuda realmente a melhorar essa qualidade da pele. Mas precisa de acompanhamento. Com certeza. Eu adoro. Eu acho que é um tipo da medicação que ajuda, sim. Ela precisa do acompanhamento, como você falou. Existem ex-efeitos. Não pode engravidar. Então, isso tem que saber. Tem que estar com uma anticoncepção muito segura. Porque, de repente, vai para a lua de mel, não está fazendo a contracepção e não pode engravidar. Mas nós gostamos, eu costumo falar, que é uma dose homeopática da isotretinoína. Ela realmente fecha os poros, deixa uma pele linda. Mas precisa de um acompanhamento. Ela mesmo pergunta que ela vai viajar de lua de mel para um lugar de muito calor. Um kit simples para ela manter a pele, por favor. Então, o que ela levaria para uma pele... Doutor, desculpa, cortou aqui para mim um pouquinho. Você pode repetir? Sim, ela vai para um lugar muito quente e ela queria saber um kit básico do que ela levaria para manter a pele boa em uma região que é bem ensolarada. Normalmente, quando eu viajo, a gente tem que levar coisas básicas. Então, o sabonete próprio para a sua pele, para lavar o rosto as duas vezes ao dia. eu levo uma vitamina C e o protetor solar. Não fico passando um monte de coisa à noite. Até tomar muito cuidado de levar os ácidos. Para a viagem, não. Não precisa. Eu acho que só uma vitamina C ali, até porque o sol às vezes pode ressecar um pouquinho a pele. Então, mesmo à noite, eu passo também. Eu deixo um kit mais básico isso para a pele. Fora isso, hidratante de corpo... Super importante. Vai tomar sol, né? É. Ou até um óleozinho de banho. Acho que é prático. Quem tem preguiça de passar creme no corpo, óleo de banho é uma boa dica. É uma boa dica. E lembrando que o filtro solar, de textura matificante, que não tem a tendência à formação de cravo. Sempre está lá escrito, né? Pele oleosa, matificante. A Brito Michele, ela vai casar. E há alguns meses ela anda muito estressada. Acho que a quarentena ajudou a piorar a alimentação, o estresse. E ela sentiu que realmente a pele está mais oleosa. Indicação para os produtos para o dia a dia. Isso que a gente falou. Tomar cuidado. A alimentação, provavelmente, muito açúcar, muito carboidrato, muita massa. Pode ter aumentado, sim, a tendência à absorção. Isso, um, da testosterona, que aumentou a oleosidade. Então, toma cuidado com a alimentação também. A Debbie Villela está mandando um beijo. Querido doutor Otávio, beijo para vocês. Estamos com saudade. Ela tem frases incríveis. Depois a gente deixa o arroba aqui na internet. Alessandra Meira mandando um abraço. E ela comentou aqui embaixo também. Filtro solar sempre. Sim. É o básico, né? Desde dentro de casa. A Sueli, do Rio de Janeiro, ela pergunta se fazia cadeira Encela. Muita gente não sabe o que é cadeira Encela. A gente explica. É uma boa antes do casamento e antes de engravidar, devido ao fortalecimento de todo a sua área pélvica. Então, o Encela é o nome comercial, realmente, de um aparelho, que é uma cadeira, que tem correntes eletromagnéticas de altíssima intensidade e que vão muscular, trabalhar o assoalho pélvico. É muito indicado para pessoas com tendência à incontinência e também na menopausa, até como prevenção. Então, obviamente, todo mundo pode fazer um fortalecimento aí e não, e por que não, antes também do casamento. É, eu acho que é legal, tem essa questão de, a gente pensa, né, em engravidar. Então, para a prevenção de incontinência urinária, é uma coisa bem legal para os pacientes mais jovens também fazer. É, com certeza. E pós-parto também é uma boa dica, porque existe todo um trabalho da sua área pélvica que pode haver rompimento de certas fibras. A Ivona, do sul do Paraná, ela vai casar em maio, tem rosácea, o que deve fazer para amenizar, se tem alguma coisa que pode indicar. Então, maio, nós temos abril e maio. Então, em dois meses, o que ela poderia fazer para melhorar a rosácea? Ainda dá tempo de... É assim, a rosácea provavelmente está um pouco mais atacada agora por conta do estresse todo, né? Então, em casa, o que a gente orienta? Chá de camomila, bem geladinho, para tirar esse ardor, essa vermelhidão e usar produtos para uma pele mais sensível. Quando passar tudo isso, que puder ir ao consultório, normalmente a gente trata isso com luz intensa pulsada, que vai ajudar a diminuir esse vermelhão. São algumas sessões que podem ser feitas. Aí, a cada 15 dias, então dá tempo de programar isso ainda para o casamento. Sim, com certeza, em dois meses dá para tirar bem a vermelhidão e esses vasinhos vão ser coagulados. O D. Silveira, de caso, doutor Otávio, a sua clínica só tem beldades. Abraço de Paraty. Obrigado, nossa equipe. Eu concordo com você. A Rosilda, de Curitiba, como deixar a pele perfeita para o grande dia, para uma maquiagem linda. Aquilo que você já falou, né? Hidratação, fazer o teste antes, para não deixar aquela pele craquelada. A Rosi, de Itaubaté, ela queria saber um protocolo, por exemplo, para tratar três meses antes. O que ela poderia fazer? Tocina, ultrassom, bioestimuladores. Você tem uma ideia do que propor para ela? Ela tem três meses para estar linda. Então, com três meses, tem algumas coisas que podem ser feitas. O que a gente fala? Tem que priorizar as suas queixas. O que está te incomodando? Em alguns casos, é um pouquinho de flacidez. Então, para melhorar um pouquinho do contorno do rosto, tem como fazer bioestimulador de colágeno. O efeito dele final é em três meses. Então, tem uma melhora, assim, nesse tempo. O ideal é começar ele um pouquinho antes. Se tivesse seis meses, seria o ideal, né? E aí, com três meses, a gente orientaria a fazer os preenchedores de ácido hialurônico para realçar alguns pontos que possam estar te incomodando. Um pouquinho de contorno de lábio, realçar alguns pontos de luz no rosto. E aí, deixaria a toxina botulínica ali para dois meses, um mês antes do casamento para ficar um efeito mais natural, né? E dar tempo de fazer a reavaliação, ver se ficou algum pontinho para ajustar. Tá, concordo. A nossa filosofia é lesionismal. Realmente, quanto menos a gente quer deixar você com realça da sua própria beleza, beautification, mas sem exageros para as pessoas não perceberem que você fez alguma coisa. A gente quer que você esteja resplandecente, sem exagero. E eu acrescentaria aqui, porque o pico de colágeno com esses aparelhos todos leva até 90 dias. Então, o hidrolisado de colágeno e o verisol por vioral vão ajudar. Outro dia me perguntaram, mas adianta tomar colágeno? Eu digo assim, como você toma whey protein, BCAA para fazer musculação, o colágeno vai ser útil quando você faz os tratamentos. Então, vai fazer três biostimuladores? Vai fazer o ultrassom microfocado? Toma nesse período que vai ter condições no seu organismo trabalhar essa proteína e fazer mais colágeno. Eu acho que isso é uma dica bem boa. A Tânia, ela pergunta quanto tempo antes a gente acabou de explicar. Eu acho que se tem um mês, chegou a um mês antes. O que eu faria? Eu acho que em um mês eu faria uma toxina, reavaliaria 10, 15 dias, porque isso já vai dar esse efeito que a gente adora, que é o efeito Botox Lifting e trabalhando, inclusive, o pescoço. Muitas pessoas não sabem que a toxina pode ser trabalhada no pescoço. A gente adora e dá aquele efeito de nefertite, vai melhorar o contorno. Então, é bem importante esses prazos. Às vezes, a pessoa deixa para o último mês, até a mãe da noiva acaba deixando... Eu acrescentaria aí também, para deixar a pele com vício, mas tem um laser que a gente gosta bastante, o doutor Otávio gosta bastante também, que é o laser toning que nós fazemos. Ele deixa a pele mais brilhosa, tem esse efeito de se eclar e não deixa a pele vermelha. Então, são lasers que são menos invasivos, que é o ideal para fazer mais próximo do casamento. Nada de procedimentos agressivos. Dá para fazer assim na semana. Eu acho que ele melhora muito os potes. Aqui tem uma pergunta do Alessandro de Almeida. Ele vai casar em janeiro, próximo, irei para o Japão e lá vai estar muito frio. Alguma dica especial para enfrentar uma mudança abrupta de temperatura? Imagina, caso em janeiro, dezembro e vai para o frio, menos tanto. Qual a dica que você daria? Já muda todo o kit, né? É, já muda. Mas assim, eu acho que o hidratante... No frio, a pele resseca demais. Então, o hidratante de rosto, hidratante labial, é super importante. O hidratante, a boca costuma rachar. Então, e o protetor solar, precisa sim, mesmo no frio. Tem radiação, então, hidratante de filtro solar, eu acho que está bom. E hidratante específico, acho que para o rosto, para o corpo e para lábios. Vai ter realmente, inclusive, no avião. E eu até diria também, um pouco de água termal durante o voo. Imagina para o Japão. Ele vai levar 12, pelo menos umas 24 horas para chegar. Então, essa hidratação é super importante dentro do avião. E outra dica, um sorinho para o nariz, que acaba ressecando. E até umas lágrimas artificiais, esses hidratantes para a área dos olhos. É super importante. Estão querendo saber aqui onde vai ser a sua lua de mel. Ah, minha lua de mel. Não sei se pode falar, se é segredo. É, ainda é segredo. Ah, é? Ainda é segredo, minha lua de mel. Então, está bom. Quando for, a gente passa aqui no Instagram. É, mais para frente a gente decide. Até porque vai depender muito da situação, de fronteira. Então, a gente está meio que conversando com a agência e vendo se vai precisar mudar alguma coisa. Espero que não, mas... Não, não precisa falar, a gente aguarda, com certeza. A Ana de Manaus, ela está estressadíssima com essa quarentena. E fase de preparação do casamento também vai ser em julho. E queda de cabelo, ela acha que piorou muito. Dica o que ela poderia fazer para dar uma checada e esse cabelo parar de cair, pelo menos. É, então, estou sofrendo com isso também. Todo esse estresse, cai mais cabelo mesmo. A gente tem... É um efluvio. É normal. Mas tem algumas vitaminas que a gente consegue suplementar para ajudar. E na clínica, a gente também faz o MMP capilar, que é a microinfusão de medicamentos direto no couro cabeludo, para parar essa queda e para ajudar a fortalecer os fios. Então, precisa tratar sim, porque isso tende a postergar. Existe um efluvio que é crônico. E como a gente fica o ano inteiro preparando o casamento, então é uma coisa que tende a prolongar muito tempo. Então, precisa ter sim esse tratamento. Sim, e eu acho que é importante ligar ou escrever, porque agora a gente pode fazer a consulta em telemedicina. Inclusive, nós também podemos fazer. Nós temos os celulares do nosso clínico relacionamento. Ela precisaria conversar com o médico dela, fazer um exame geral, porque às vezes a ferritina está baixa. Não é só o estresse, não é só a quarentena. A gente tem que descartar qualquer problema físico, na verdade. Olha só, doutor Bruno, calma que daqui para o seu casamento o coronavírus vai ter subido. Com certeza, não é, doutor? Bruna, Paulinha e também... Paulinha sabe para onde eu vou. Beijo, Karine também. Nossa equipe é demais. Saudades de vocês. Estamos todos com saudades. Daqui a pouco a gente volta. A Tânia, de Rio Branco. Nossa, de longe, hein? Estou com uns quilinhos a mais. O que eu posso fazer para ajudar a reduzir as medidas? Porque ela tem medo de não entrar no vestido de novo. Igual aquela outra paciente, né? Fazer exercício, fechar a boca. É, tem umas coisas também que a gente acaba dando uma roubadinha, né? Além da atividade física. Tem o co-sculpting, que para a gordura localizada é muito legal. Para a região do flanco, abdômen, aquela gordurinha que fica aqui atrás. De repente o vestido tem um decote maior nas costas. Então, esse efeito do co-sculpting, ele é máximo em três meses, né? São 90 dias. Mas com um mês, você já vê uma diferença. Então, é uma coisa que pode ser feita aí para ajudar. Fora isso, eu acho que a drenagem linfática é muito legal, é muito importante. Porque com o estresse, a gente aumenta um pouquinho o nível de cortisol. E isso, a gente tem retenção de líquido. Então, é importante sempre fazer a drenagem linfática para ajudar ali com as medidas também, né? Olha, a doutora Marisa Fujimoro falou, faz ginástica. Isso mesmo, doutora. Faz ginástica. Marizinha. A Lelubisco está perguntando se esses cremes de efeito cinderela, eles são milagrosos? Se vale a pena? O que você acha a respeito desses cremes que dão efeito líquido de imediato? É complicado, né? Não acho que seja milagroso. Eu acho que, de repente, para o dia ali, se ele tem um efeito... É cinderela, né? Então, assim, tem que tomar cuidado de passar o produto e, de repente... Fazer o teste com a maquiagem. Por quê? O produto ali antes, ele pode, de repente, craquelar a maquiagem. E aí vai ficar uma coisa horrível, né? Então, eu acho que o ideal é fazer essa rotina toda de cuidados antes, programar. Mas esses cremes têm o seu cuidado, né? Eu acho que esse efeito cinderela, você vai ter com a toxina rotulínica, um laser skin tone, do laser pico-segundos, o Starwalker. E aí, sim, vai dar um efeito lift. O Aleixerma, ele pergunta, boa tarde, boa tarde. Você trabalha com transplante capilar? Não, nós não trabalhamos com cirurgia. Nós fazemos todos os tratamentos para a queda de cabelos e a calvície até não precisar da cirurgia. E nós temos resultados muito bons se esses tratamentos são começados precocemente. Então, como a doutora já falou, a microinfusão de medicamentos do couro cabeludo, que é, na verdade, o microagulhamento e o drag delivery. Nós vamos entregar o medicamento ali onde foram feitas as perfurações. Normalmente, são três sessões, uma por mês. E a terapia regenerativa, que é a partir do seu próprio sangue, é feito um concentrado do plasma, que é rico em plaqueta. Então, tem tratamento, mas nós não fazemos na clínica a questão do transplante em si. Até tem colegas que eu posso indicar de olhos fechados. Tem gente muito, muito, muito capacitada. Gostei da pergunta. Pode falar. Tem alguma aí que você quer responder? Não, a Paula perguntou sobre os apliques de cabelo, né? Se a gente gosta. Os apliques, eles estão sendo bastante usados, né? Mas tem que tomar cuidado, porque eles ficam por muito tempo e isso enfraquece o fio, né? Então, acho que pode piorar a queda. Então, tem todo um tratamento que precisa fazer junto para quem realmente quer usar contínuo. Mas eu acho que para o dia ali do casamento, eu provavelmente não vou precisar, né? Porque cabelo, graças a Deus, não falta aqui. Então, mas para fazer o penteado, para o dia ali, tudo bem. Mas manter o aplique não é legal, porque realmente cai mais cabelo mesmo, enfraquece. É uma tração, né? É uma alopecia de tração que a gente chama. A Eduarda de Ribeirão Preto, ela tem vontade de aumentar os lábios para o casamento, mas tem medo de não ficar natural. Olha, Eduarda, na verdade é assim. Nós sempre analisamos muito bem os seus lábios. Eu gosto de ver uma foto sua, de alguns anos atrás. E se eles já têm uma certa proporção, nós vamos realçar o que você já tem de belo nos seus lábios. Obviamente, não tem como criar um lábio, um lábio muito fininho, mas nós podemos dar uma hidratada, injetável, realçar. E muito cuidado com as proporções. Os lábios bonitos, eles têm uma proporção de um para dois. O lábio superior tem que ter uma parte e a inferior duas. Então, o superior sempre apoiando no inferior. Então, podemos fazer sim com tranquilidade, sem exageros. Nós não fazemos essas monstruosidades que a gente acaba vendo no dia a dia. Não tenha medo. E aí são duas coisas diferentes. Nós temos o ácido hialurônico, que vai realçar, que vai dar um pouco de volume, beautification. E nós temos os skin boosters, que é a hidratação injetável com ácido hialurônico. Não tenha medo, não. Vamos lá. Ah, olha só, doutora Marisa, bem lembrado. Tem fotona também para os lábios. Fala um pouquinho sobre fotona para os lábios, doutora. O fotona é uma plataforma que nós usamos, tem várias funções. E nos lábios, nós fazemos tratamento tanto por fora, aqui na região dos lábios, como intraoral. Então, ele vai estimular o colágeno e ele vai dar um leve aumento, mas bem natural. Então, é legal antes de eventos e ele dá esse aumento mais natural. Os pacientes têm gostado bastante. Tem muitas que têm medo de fazer o preenchimento, né? Eu gostei, porque eu fiz de mim. Estava esperando você falar. Eu tive muitos filhos e, na verdade, assim, estimulei um pouquinho. Continuo com poucos. Mas não dói. Ele é realmente feito intraoral. Não precisa nem de pomada anestésica. Então, nós fizemos a mucosa labial visível. E eu tenho a fossa de antes e depois. Eu até já postei. Ficou realmente bom. A Le Sherman, deve ser a Alessandra, ele pergunta se o tratamento capilar que nós falamos, ainda nós atendemos em São José? Sim. Nós temos a clínica em São José, a Unidade de São José dos Campos. Lá estão a doutora Natália e o doutor João Pedro, João Paulo, que fazem todos esses tratamentos que nós fazemos em São Paulo. Então, temos sim. Só dá um Google e nosso próprio site tem lá o endereço de São José dos Campos. Nós vamos aqui mais uma. Ó, doutora, aqui antes a gente pulou uma aqui. Ó, a Cristiane tá perguntando o que usar pros cabelos ressecados. Bom, o que você sugere, já que vocês entendem de tudo de cabelo? Então, os cabelos, eles precisam de hidratação semanal, né? Tem produtos próprios pra cada tipo de cabelo. Em casa, é legal ter uma máscara de hidratação capilar. Tem uma ordem pra ser feita, né? A aplicação. Então, primeiro, tem algumas pessoas que não sabem disso, né? Primeiro é o shampoo, depois é a máscara e depois é o condicionador, que ele vai fechar a cutícula, tá? Fora isso, nós temos lá na clínica, nós fazemos o nosso centro capilar, né? Nós trabalhamos tanto a questão da saúde do couro cabeludo, quanto a questão dos fios, né? Os fios ficam ressecados com poluição, com tintura, com as químicas, né? Que nós fazemos. Então, o que a gente faz? Devolver os ativos ali pro fio pra melhorar essa haste e aí, sim, eles vão ficando menos ressecados. Tem todo um protocolo, né? É uma recuperação mesmo de fios, né? Eu adoro a frase da doutora Karine, da nossa equipe, que fala. O terreno. Se a gente não cuidar do terreno, o fio não vai ficar bom, né? Então, na verdade, é isso. Se a gente vai limpar corretamente, hidratar essa cutícula, e a gente vai deixar aqui o arroba da Jerusa, que é a nossa terapeuta capilar, que pode dar aí umas dicas bem mais específicas. A Lelubisco pergunta algum tratamento pras orelhas, porque elas estão flássas e não seguram mais o brinco. Bem lembrado. A gente adora o ácido hialurônico, que nós também usamos pra reestruturação e pros lábios. usar na orelha, porque é muito comum, às vezes, não estar nem rasgada. Não é caso de cirurgia. Mas ela não está sustentando mais. Então, as injeções de ácido hialurônico nas orelhas dão resultados muito interessantes. É uma sessão, o resultado é imediato. Então, você pode fazer antes do casamento, até um mês, 15 dias antes, que o resultado vai ser muito, muito, muito bom. Alergia à maquiagem, nós já falamos. Tem medo da pele ficar craquelada. A Lá de São Paulo, sobre drenagem corporal, se isso ajuda em alguma coisa. Eu acho que muito, né? Desculpa, não ouvi. A drenagem linfática. A drenagem linfática se ajuda e quantas vezes ela pode fazer antes do casamento. Sim, então, como eu falei, a gente tem uma retenção de líquido. Então, a drenagem pode ser feita semanalmente. É um aliado aí nosso. Eu acho que vale super a pena. Lá na clínica, a gente tem a Tassi, né? Que é a Tassiana que faz a drenagem. Ela tem um método muito legal. Então, eu acho que vale a pena investir nisso, sim. Sim. E eu acho que até assim, um, dois dias antes, fazer uma super drenagem. E aí, eu já aproveito também uma rádio frequência, que a gente chama de efeito cinderela, junto, facial e colo. Marisa está perguntando o que fazer para ter um colo mais bonito. Doutora, sugere um protocolo, então, para o colo. A gente está falando de rosto, um pouco de pescoço, mas o colo não pode ficar esquecido. É, são áreas, tanto o pescoço quanto o colo, são áreas que normalmente acabam um pouco mais esquecidas, né? Até as mães de noivos, né? Enfim. Depende do que incomoda, né? Tem colos que têm muitas manchas, então, precisa ser feito o laser, algumas sessões. Então, tem que ter um planejamento, porque não pode ser feito um mês antes do casamento, né? Então, tem que... Realmente um tempo. Então, algumas sessões e precisa desse tempo de recuperação. Agora, para essa... Diga, os tratamentos mais frequentes para o colo. O que você supere? Viu o estimulamento? Então, normalmente tem essas ruguinhas que ficam aqui, essa flacidez de colo. Então, nós usamos bastante o bioestimulador. Também, são duas ou três sessões, depende do grau dessa flacidez. E também tem que ser planejado. Então, o bioestimulador, alguns casos, um ácido hialurônico bem levinho, para algumas ruguinhas que são mais finas. Tem também o tração microfocado. Na verdade, nós fazemos um combinado, né? Tem muitos tratamentos que são possíveis e, normalmente, nós associamos. O tração microfocado, que ele vai trabalhar toda essa questão da flacidez de uma forma mais profunda. E aí, vem o estimulador ou o preenchedor, de acordo com cada indicação. Uma outra pergunta, a gente falou do colo, do pescoço e das mãos, né? O que ela quer sair linda? As fotos. Claro, na hora de colocar a aliança, essa mão vai ser muito focada. Muito focada. Mãos, a gente pode fazer algumas coisas. As jovens ainda não têm tantas manchinhas, né? Aquelas melanoses solares. Mas, se tiver, laser pode ser feito. Mas, pelo menos, um mês antes. Em cima, não dá para fazer. E, se a mão for muito magrinha, a gente pode colocar um pouquinho de ácido hialurônico, que também dá uma estufadinha. Ela disfarça um pouco aqueles tendões. Então, a mão muito bem lembrada, né? Porque as alianças ali na hora da Ave Maria. Vai ser Ave Maria, a sua aliança, já tem a música? Tem. A gente está escolhendo as músicas ainda. Tá. Doutor quer saber todos os detalhes. Vai estar lá, né? Não, não. Você tem que ter surpresa. Tem que ter surpresa. Surpresa, então. É. Ah, uma boa pergunta. Antônia, de São Paulo. Ela falou, esses tratamentos são muito caros. O orçamento dela é pequeno. Se ela ouviu falar de peelings superficiais, se eles podem ajudar. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Sim, eles podem ajudar. E aí, o que acontece? O peeling, ele pode ser feito a cada 15 dias, uma vez por mês. Então, precisa programar isso. E ele vai ajudando a melhorar, a fazer essa descamação superficial e vai fazendo a renovação da pele, né? Então, vai dar um vício. Obviamente, se você tiver muitas manchas, não vai tratar as manchas. Mas ele pode melhorar um pouquinho, sim, a qualidade da pele para receber a maquiagem, né? É. Eu acho assim, nós temos muitos tratamentos antigos. Por exemplo, há 20 anos atrás, eu já fazia tudo isso. Não tínhamos leis, não tinha tudo isso. E até ele era tratado com ácido retinóico, com esses peeling seriados. Eles têm, sim, o seu papel. A gente não pode esquecer. Eu acho que a associação de técnicas e os peeling seriados ainda é um bom programa. Eu gostei da pergunta. O Marcelo, ele pergunta o que fazer quando a acne tem recidiva após a isotretinoína. Dá uma dica para ele. Tomar de novo? É, tem que ver se ele fez esse tratamento completo, né? Ele é baseado numa dose total. Então, precisa ver se foi feito tudo certinho. Mas pode, sim, ser feito de novo o tratamento. E aí, precisa avaliar as outras coisas, né? Como que está essa rotina, se ele está usando os produtos adequados, se a alimentação está regular. Tem vários fatores aí para ver por que está tendo essa recidiva. Mas é importante, porque às vezes o paciente investe ou tem expectativa que a isotretinoína, o famoso Fogutam, é uma vez só. Eu sempre costumo dizer, depois que você terminar a isotretinoína via oral, nós vamos te deixar um tratamento tópico que você vai precisar fazer sempre. Então, duas ou três vezes por semana, vai usar um ácido para evitar a formação de novo dos cravinhos e provavelmente não chegar à necessidade de tomar de novo todo aquele curso da isotretinoína. De repente, ele talvez não tenha feito essa manutenção e aí teve a recaída. A Gabi... Gabi Budib. A Gabi Budib está falando lá de Campo Grande. Ela está perguntando aqui os produtos... Ela está amamentando, né? Minha amiga querida. E ela quer saber de produtos liberados para as mamães que estão amamentando e tem acne. Então, tento realmente tomar um pouco de cuidado com isso, porque não são todos os produtos que são liberados, né? E dentre eles tem o ácido azelaico, né? O ácido glicólico. O peróxido. Isso. Aí tem que tomar cuidado com o ácido salicílico. Isso não pode, né? E tomar cuidado com a vitamina C que tem um pó... Dependendo do veículo dela, ela pode piorar um pouquinho a acne, né? Então, o que está liberado é mais o ácido azelaico. É. E aí, tomar cuidado com o bebê para não chegar perto desse rosto, para não ficar... Já que tem a pele muito sensível, não tem uma queimadurazinha. A Maria de Cuiadá gostaria de tratar a papada. Para ficar melhor nas fotos do casamento. Aquilo que você já falou. Nós adoramos aquele lipólise, mas você tem que ter pelo menos dois meses antes. Existe uma ponteirinha pequena, que nós chamamos de culmine, que é a mesma que usa nessa gordurinha que sobra aqui do sutiã ou atrás. A aplicação leva 35, 45 minutos. Vai haver o congelamento e a morte das células gordurosas. E isso vai diminuir. Você perdendo a papada, você acaba realmente alongando mais o rosto. Melhor o contorno, né? O contorno. Eu acho que é uma técnica muito boa. Está quase acabando, mas a gente ainda tem muitas perguntas. Aqui, Amanda de Belo Horizonte, o casamento é em dezembro e ela transpira muito nas axilas. Se tem algum tratamento. Tem. Tem. Eu adoro a toxina botulínica. Eu acho que é um método prático, fácil. E normalmente ele dura ali uns oito meses a um ano, dependendo da intensidade da sua transpiração. Então, é o meu queridinho. Eu acho que vale super a pena investir nisso. É, não. Com certeza. O excesso de transpiração na axila, nas mãos e nos pés, acomete 2% da população. Imagina a quantidade de pessoas que suam demais e se constrangem socialmente. Então, tem tratamento, tem solução. O resultado é maravilhoso. Ele dura mais do que dá açougas. Uma outra pergunta aqui que estão fazendo é se quem fez Botox não pode fazer o ultrassom microfocado, a radiofrequência. Vejam bem, não tem nenhum problema. A radiofrequência, os píris, os leis são muito superficiais. E o Botox é lá embaixo, na musculatura. Então, não vai tirar o efeito da toxina. Existe, às vezes, um pouco de controvérsia em relação a isso. A pergunta aqui é da Regi Silva. Deve ser Regina. Boa tarde, boa tarde. Existe algum tipo de Botox ou toxina com prazo maior que 6 meses? Responde pra ela, doutora. Não, as toxinas, elas têm uma equivalência. O que acontece é que cada paciente, ele reage de uma forma, tem uma durabilidade diferente. Influencia várias coisas, dentre elas a atividade física, tem vários fatores. Cada pessoa responde de um jeito. É um organismo que responde de um jeito. Então, elas são equivalentes, as toxinas. Sim, e eu diria o seguinte. Depende do que a gente quer do resultado da toxina. Eu, por exemplo, nos meus pacientes e mesmo, eu quero ter movimentos. Então, nós não congelamos esse rosto. Obviamente, nós vamos usar menos unidades pra isso deixar um aspecto mais natural. Eu costumo dizer que a partir de 2 pra 3 meses, você começa de novo já a sentir que as uvas estão voltando. Isso não significa que a toxina deixou de estar atuando. Eu digo entre 3 a 5 meses, não mais do que isso. Aquela história que durava 6 meses, isso não é verdade. E se você respeitar o espaço de 3 meses mínimo, você pode fazer de novo. Eu acho que 3 vezes a ano, a cada 4 meses, é uma forma boa de prevenção. Tem um trabalho recente que foi publicado pela doutora Dois Rexel. Ela acompanhou durante 20 anos pacientes fazendo a toxina. E a conclusão é que 20 anos depois, mesmo sem a toxina, o número de rugas é menor. Então, ele tem um efeito preventivo, sim. Continue fazendo, que nós adoramos. O que mais? Nós temos aqui, a Nath diz que o noivo fica com o rosto muito vermelho quando fica estressado e quando bebe. O que ele pode fazer no dia do casamento que ele vai beber todas, provavelmente? Eu tenho um desse aqui em casa. Então, provavelmente, ele tem uma rosácea. A rosácea são esses vasos que ficam mais aparentes. Então, fica-se vermelho mesmo nessas situações. Isso pode ser tratado ao longo dos meses. Então, o palus pulsada, que nós falamos antes, e água termal, enfim. No dia é complicado. Oi? Tudo que é geladinho vai ajudar. Águinha termal durante a festa, né? Sim, no dia é complicado. Às vezes, eles passam até um pozinho para tentar disfarçar um pouco, mas acho que é por isso. Tem que tratar antes mesmo, né? Tudo bem. Doutora Karine, o beijo, vocês estão demais. Ela está assistindo e lavando roupa. Ei, Karine. Não está fácil, não, né? Aqui tem uma pergunta de P. Calana 313. Quem faz tratamento contra a câncer? Você pode fazer tratamento no rosto? Veja bem. Eu acho que quando estamos fazendo tratamento bem específico, em que a nossa imunidade está em jogo, nós não recomendamos nada. Não deve fazer injetáveis, não deve fazer laser. cuida da sua saúde nesse momento, se alimente corretamente, durma, porque tudo isso influencia na nossa imunidade. Nós realmente não, não, não recomendamos nenhum tratamento nessa situação. O que mais nós temos aqui? Está aqui o único melhor tratamento para colo e pescoço, nós já falamos. A toxina, nós já falamos. Ah, tem uma última pergunta aqui. Lúcia, do Rio de Janeiro. Antes das perguntas, gostaria de agradecer esse carinho, a atenção de todos. O casamento chegando, corona na porta, isso está engraçado. Estresse a flor da plena, chocolate amigo, e comendo se não houvesse amanhã. Me ajuda. A gente já falou de tudo, basicamente. É, acho que agora a gente tem que tentar manter a calma, continuar planejando ali tudo que a gente fez, ao longo desse um ano, dois anos, tentar segurar a alimentação, tentar ser mais saudável, trabalhar a cabeça também, que vai dar tudo certo. com certeza. Nós já passamos o tempo, queria despedir as últimas palavras para você, por favor. Eu acho que é isso, né? Nesses tempos difíceis que nós estamos passando, eu acho que a gente precisa ter fé, sim. Precisa pensar muito no próximo. Eu acho que a gente está sentindo muita falta de carinho, de atenção, de amor. Eu acho que tudo isso reflete na nossa vida. A gente está dando valor a coisas que a gente no dia a dia, na correria, não dava, né? Então, eu acho que prestar atenção mais no próximo aí, eu acho que é a palavra final. E é isso, já já a gente está aí de volta ao trabalho e vai dar tudo certo, né? Com certeza. Também eu quero agradecer todos que participaram. Dizer que nós estamos realmente todos sentindo muita falta de abraço, de aperto de mão, de dar beijos da nossa equipe, parentes, famílias. Nós temos o FaceTime, esse Zoom, que ontem nós fizemos uma reunião. É muito gostoso estar revendo todo mundo. A gente adora o nosso trabalho, nossos amigos, parentes. Isso vai passar, tudo vai passar. Olha para o céu, as nuvens passam, isso vai passar. E, com certeza, nós estamos tendo uma oportunidade, tempo para muita reflexão. Eu acho que essa parada geral, ela é transformadora e nós temos que realmente aproveitar. E, nesse momento, alimentação correta, exercício, mas sem exagero, não precisa ficar pensando agora na musculação, vamos talhar esse corpo. Se alimente, durma muito bem, porque o sono, ele é restaurador e aumenta a imunidade. E se alimente e tente, na verdade, continuar amando todas as pessoas, mesmo sem poder tocá-las. Muito obrigado. Até a próxima. A gente vai fazer mais uma. Obrigada. Boa semana. E nós vamos anunciar a próxima, você com a doutora Karine. Beijo a todos e até uma próxima. Beijos. Tchau. Até. Tchau.